E aí pessoal, tudo bom? Edu Pomper aqui no canal 3Dus. Hoje para mais um vídeo de regras, voltando com meus vídeos de regras. E hoje eu vou aqui apresentar esse jogo infantil, a Lebre e a Tartaruga. Esse aqui eu comprei lá na Bravo Jogos, num preço muito especial da Black Friday. E vou dizer, pessoal, quando eu gravei esse vídeo, se você está vendo ele perto da gravação aqui, de quando ele foi lançado, ainda está em belo preço lá, menos de 100 reais na Bravo Jogos. É um baita presente para crianças, tá? Uma coisa legal de falar, ele é de 2 a 5, 20 minutos, ele tem uma corridinha da história da Lebre e a Tartaruga. Até a produção é muito legal, tem um emazinho aqui, bem um livrinho com a história, as regras, tem um insert de plástico aqui dentro, muito legal. Então eu estava falando, 2 a 5, 20 minutos e 7 anos ou mais. Se tu olhar na caixa, tu vai olhar que está 14 anos ou mais, tá? Não sei se pegou o foco, mas o que acontece? Esse jogo é 7 anos ou mais. Tem uma explicação técnica para isso, que tem a ver com o selo do Inmetro, que é caro. Então muitas vezes as editoras, ao invés de pagar, eles não têm esse selo para não encarecer o preço da produção do jogo, tu bota 14 anos ou mais, que daí tu não precisa ter o selo do Inmetro. Vou deixar o link aqui embaixo, num episódio do Alocação de Opiniões que eu participo, junto com a Vanessa e com o Viriata, que a gente convidou o Tomás Queiroz. E ele explica isso, por que que acontece isso nos jogos, né? E aí ele vai explicar de custos e tudo mais, como é que funciona essa questão aqui do selo. Mas falando do jogo, é um jogo de corrida, onde a gente vai ter uma aposta inicial ali, depois a gente vai ter uma outra aposta que nós escolhemos, então a gente vai ter a aposta em dois bichinhos. E ele é ação meio que programada, tu vai baixando cartas na tua frente, aí quando acontece certo duas situações, os bichinhos andam. E é assim, Métro, cada bichinho ali anda de uma maneira diferente. E depois, no fim do manual, vem também uma regra para criancinhas menores. Tu quer jogar com crianças de 5 anos, por exemplo? Dá! E aí é uma regra mais fácil, os bichos vão andar de acordo com a quantidade de cartas. Mas é legal, ele tem assim, cada bichinho tem ali um jeito que anda, a tartaruga sempre andando, né? A lebre que é mais rápida, né? Tem o lobo. Então, super divertido, agrada a criança, mas é muito legal para os adultos jogar. E dá para jogar e se divertir com eles tranquilamente. Então vamos lá, já falei demais, vamos para a regra que tem aqui da lebre e a tartaruga. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos, muito mais que uma loja, seu lugar de diversão. Muito bem, pessoal, então vamos aqui para as regras da lebre e a tartaruga, da Funbox. Então vou mostrar aqui como é o setup, a gente bota aqui a fichinha de largada e as pecinhas dos 5 competidores. E aí tu monta a tua pista, tu pode montar a tua pista como quiser, tu vai embaralhar aqui as fichas de pista, elas são frente e verso, então tem curva e tudo mais, tem algumas peças especiais que eu vou falar depois, essas duas aqui principalmente. E aí tu pode montar o circuito como tu quiser. Eu montei aqui para ficar mais fácil para filmar, tu bota aqui a linha de chegada, que é desmontável, e também bota o pódiozinho aqui no final da linha de chegada. Além disso, já vai aqui, entrega uma cartinha, resumo para cada jogador. Se escolhe o primeiro jogador, o manual sugere aquele que foi, que acertar primeiro, a hora certa ganha o token de primeiro jogador inicial. E aí a gente faz o seguinte, essas cartas aqui, são as cartas de aposta inicial, que tem cada um dos animaizinhos, né, tu vai fazer o quê? Tu vai embaralhar e vai entregar uma para cada jogador. O jogador vai poder examinar ela e deixa sempre virada de cabeça para baixo, os outros jogadores não sabem o que tu tem. Detalhe, se tu estiver jogando em dois jogadores, entrega duas para cada um. As que sobrarem voltam para a caixa. Além disso, os jogadores vão fazer o quê? Vão receber sete cartas de personagem, que são essas cartas aqui desse deck. A quantidade de cartas não é a mesma, e na ficha resumo aqui explica, se a gente olhar mais de pertinho, vocês vão poder ver que ali, ó, a lebra é 18, tartaruga é 17, o lobo é 16, né, raposa é 15, e ali o carneiro, né, também são 15 cartas. Então não é a mesma quantidade para todos. Então os jogadores vão poder olhar essas cartas que eles receberam e vão escolher mais uma para colocar como uma aposta aqui, vai ser a segunda aposta. Pode ser, inclusive, a mesma, por exemplo, aqui é a tartaruga, né? Tu pode apostar na tartaruga de novo? Tu pode, se tu quiser, não tem problema. Mas tu vai escolher uma outra e vai botar aqui, virada de cabeça para baixo, não deixa os outros jogadores verem. Então no início do jogo, cada um vai ter duas dessas cartinhas aqui reveladas e vai ficar com seis cartas. Bom, o turno do jogador é muito simples, pessoal. O jogador vai olhar suas cartas e ele vai poder baixar de uma até quatro cartas de um único animal. Então, na minha vez, eu posso baixar só cartas de um mesmo animal. Então esse jogador, ele tem aqui, a única que tem repetida é a tartaruga. Então ele poderia baixar aqui na mesa duas cartas de tartaruga, se ele quisesse. E os outros jogadores vão indo assim. Se voltar para esse jogador, que vocês vão ver que pode acontecer que não volte, ele pode baixar um outro animal, ele não precisa ficar baixando tartarugas. Então o outro jogador pode fazer a mesma coisa, ele pode baixar tartaruga ou ele pode querer baixar dois carneiros e assim por diante. Então essa é falada assim, a fase turno do jogador. E essa fase vai acabar quando chegar na fase da corrida. Quando é que começa a fase da corrida? É o seguinte, é quando a gente tiver exatamente oito cartas baixadas na mesa. Então por enquanto aqui a gente tem quatro, não começou ainda o turno do jogador. Ou quando a gente tiver exatamente quatro cartas de um animal. Então se a gente fosse simular aqui, para os pequenos que estão entendendo, por exemplo, olha só, esse aqui tem quatro da lebre. Ele poderia baixar quatro da lebre. Por acaso, nesse exemplo, acionou os dois casos. Nós temos oito cartas ou quatro cartas de um jogador. Não precisa acontecer os dois, basta acontecer um deles. Acontecer um deles, a gente vai para a fase da corrida. Um detalhe bem importante, pessoal. Nunca pode ter mais de oito cartas, então tu não pode baixar mais para ter nove cartas na mesa. E também tu não pode baixar uma carta para ter mais de quatro cartas de um animal. Por exemplo, se esse cara aqui tivesse três tartarugas, ele não poderia baixar, porque já tem duas aqui. Não sei, se tivesse mais ou menos, sei lá, que tivesse cinco cartas baixadas, esse jogador no máximo poderia baixar três. Então tu nunca pode superar esses limites. Chegou num desses dois casos, ou às oito ou às quatro de um animal, a gente passa para a fase de corrida. E aí é o momento em que os animais vão se mexer ou não, dependendo das cartas que foram baixadas. E a ordem que eles se mexem é de essa ordem aqui da carta resumo. E ela vai explicar muito bem o que acontece. Então, por exemplo, a tartaruga é o seguinte, se ela se mexer, se ela tiver de uma a quatro cartas, ela anda dois. Certo? Mas, se tiver quatro cartas, e ela estiver em primeiro, e o primeiro pode ser empatado, ela simplesmente não anda. Então, nesse nosso exemplo, tem quatro cartas dela. E ela está em primeiro, porque ela está empatada com todo mundo. Então, nesse caso, a lebre não andaria, nesse nosso exemplo. Então, ou ela anda dois, ou ela não anda nada. A tartaruga é o seguinte, ela vai sempre andar. A tartaruga é o seguinte, se tiver de zero a três, que é o que está aqui na carta resumo, ela anda um. Se tiver quatro, ela anda dois. Então, nesse caso aqui, tem dois, então, ela anda dois. A tartaruga é um, dois espaços de corrida. Bom, e aí chega o lobo. O lobo é o seguinte, de uma a duas, ele anda um, e de três a quatro, ele anda número de cartas menos um. Bom, nesse caso, nós não temos o lobo. Mas, se fossem duas cartas, ele andaria um. Se fossem quatro cartas, ele andaria três, porque é quatro menos um. E, se fossem três cartas, ele andaria dois. Três menos um. Só que o lobo tem uma carta bem interessante, que é essa daqui, tem três no baralho dela, que são as cartas de uivo. O que acontece? Quando é baixada essa carta na mesa, do uivo, ele assusta os outros animais. Ou seja, só o lobo vai andar nessa rodada. Tu não vai olhar os outros animais, tu vai olhar só o lobo, e mesmo que ele esteja no pódio. Isso é uma coisa importante. As cartas, tu pode baixar, inclusive, cartas de animais que estão no pódio. E eles vão fazendo, ela simplesmente não vai andando, mas tu vai limpando a tua mão, por exemplo, usando essas cartas. Bom, depois a gente tem a raposa. A raposa é bem simples, ela vai andar igual ao número de cartas que tem ali. E depois tem o carneiro, que ele anda o número de cartas mais um. Se tu baixou três, ele anda quatro. Se tu baixou quatro, ele anda cinco. Só que o carneiro tem um detalhe bem interessante. Aqui, nesse caso, ele andaria três, né? Um, dois, três. Ele parou bem ali no lado, mas se ele tivesse andado cinco, sempre o carneiro entrar aqui onde tem a aguinha, ele para. Então, vamos dizer que ele tivesse aqui, ele teria que andar três. Ele ia andar simplesmente um e ia parar no turno. Então, ele sempre para na água. Essa é a habilidade que está sendo lembrada ali. E esses aqui são os exemplos como se andam os animais. Então, esse seria o nosso turno. Não andou, porque estava quatro em primeiro. Na próxima rodada, se tiver quatro, ele já anda, porque ele não está em primeiro. E o carneiro ali e a tartaruga se moveram. Moveu todos os animais, o que tu faz? Tu pega todas as cartas de animal, descarta. Ah, uma coisa bem importante que eu não falei ali nas regras. Deixei o aviso. Tu jogou as cartas, esse aqui tinha jogado duas cartas, tu vai lá e compra mais duas para a tua mão, sempre para completar seis cartas na mão. Então, esse aqui também tinha jogado, então ele também teria comprado mais duas cartas para a mão. E esse aqui jogou quatro, teria comprado quatro cartas. Então, o jogador tem sempre que manter seis cartas na mão. Tinha deixado o aviso, agora corrigi aqui. Baixou a carta, compra a carta no final do seu turno. E o jogo vai se dando assim, turno após turno, com os competidores aqui avançando na pista, até que vai chegar o momento que vai ter o primeiro que vai cruzar. Esse primeiro vai para o primeiro lugar no pódio, a gente continua a corrida até eu ter um segundo lugar e até a gente ter um terceiro lugar na corrida. Vamos dizer que a corrida acabou assim. Terminou a corrida, três vencedores, faz o quê? Se revelam as cartas de aposta. E aí os jogadores vão ver sua pontuação. A pontuação é de acordo com essa tabelinha aqui que tem no manual, que é primeiro jogador, primeiro lugar cinco pontos, segundo lugar três, terceiro lugar dois pontos. Então os jogadores vão revelar as suas pontuações aqui, eu não pensei em nada, só baixei. Então nesse caso, por exemplo, ele fez o quê? Fez cinco pontos, porque acertou só o primeiro que é a tartaruga, aqui não fez nada e aqui fez seis pontos. Esse aqui seria o vencedor. Se der empate, aquele que tiver em melhor posição nas apostas vence, se ainda tiver empate, eles ficam então empatados. Jogo simples, super divertido. E agora eu vou explicar a avaliação aí para criancinhas menores. Pessoal, para crianças menores, como é que funciona o jogo? Tu não vai precisar das cartas resumos, porque todos os animais vão se mexer da mesma maneira, não vai ter a questão do lobo nem do cordeiro. E a quantidade de cartas muda também. Tu vai pegar treze cartas de cada, então a quantidade de cada animal vai ser igual para todos. Então tu vai pegar treze de cada um, vai embaralhar. Os jogadores vão receber uma aposta inicial aqui, então não vai ter essa segunda aposta também, então tu só vai ter uma aposta na sua frente. Tu vai escolher o primeiro jogador e tu vai entregar ao invés de sete cartas, tu vai entregar apenas cinco cartas para cada jogador. Então tu vai ter a tua aposta e cinco cartas na tua frente. E a ideia do jogo se mantém a mesma. Tu monta a pista, tu vai baixar as cartas com a mesma regra ali, de baixar a carta, e também vai ativar a fase de corrida da mesma maneira que eu expliquei ali. Só tem mais um detalhe no setup, é que tem essas fichinhas turbo aqui. São fichinhas que dão mais dois, uma para cada animal. Tu vai baixar elas aleatoriamente, como uma na segunda, uma na quarta, uma na sexta parte da pista, uma na oitava, e uma na décima parte da pista. E tu vai jogar o jogo de maneira normal. Ativou a fase de corrida, a diferença é que os animais não vão correr de ordem assimétrica. Vai ser assim, tu vai contar quantas cartas tem daquele animal. se tem três, ele anda três. Se tem duas, ele anda duas, e assim por diante, dizendo que o máximo é quatro. E a ordem de mover é o seguinte, o primeiro jogador escolhe um dos animais, move, depois o próximo jogador escolhe um dos animais que podem se mover, obviamente, assim por diante. Moveu os animais? Descarta as cartas, né? E começa um novo turno. Só que o fim do jogo é um pouco diferente, o fim do jogo vai ser assim, ó. No momento que um primeiro cruzou a linha de chegada, tu vai pegar os mais próximos, vai botar aqui no pódio, um segundo e terceiro, acabou o jogo e faz a pontuação. Então repara aqui, perde a simetria, fica mais simples, mas fica a corridinha divertida para jogar com crianças menores. Então tá aí, pessoal, a Lébia Tartaruga, espero que tenham gostado. Até mais, aquele abraço. Valeu! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto